Agora uma motociclista sofreu ferimentos graves depois de bater numa caminhonete lá no Jardim Coliseu. A motociclista Cauana Chaves Oliveira, de 21 anos de idade, sofreu ferimentos graves depois de bater a moto que conduzia na traseira de uma S10. O acidente aconteceu na rua Ercindo Sardo, no Jardim Coliseu. Achamos no local foi constatado uma colisão moto-caminhonete com a vítima, fratura enferma, fratura grave, está sendo amparada por familiares e PMs. É infelizmente a colisão traseira, né, até grande impacto para causar essa lesão no fêmur dessa garota. É uma lesão grave, né, em fêmur cirúrgica, a recuperação é de seis meses a um ano, tem que fazer a cirurgia. Tinha um ferimento perfurante ali com um ferimento cortocontuso em face, no queixo, do lado esquerdo, só que ela apresentava também bastante palidez e fortes dores nessa coxa. Fratura de fêmur é considerada um código 3, né, é grave a situação dela, é cirúrgico, né, inspira bastante cuidado, isso vai direto para a cirurgia. Você vê, rapaz, é um segundinho de desatenção, hein, diz que o condutor da Camionete informou a nossa equipe ainda que ele chegou a dar seta, só que a jovem vinha logo atrás, não teve tempo hábil para evitar a colisão e são vizinhos ainda, uma batida forte e essa jovem com ferimento muito grave em uma das pernas, uma fratura de fêmur que infelizmente vai demorar uns seis meses, olha, falando baixo para a recuperação dessa jovem. É falta de atenção, acabou dando lixo.